Sem Você A vida para mim já não tem mais razão Sem Você Eu nado, nado, nado e não me salvo não Sem Você Toda alegria é triste Sem Você Nem sei pra que que o amor existe Sem Você Ficou mais que um vazio no meu coração Sem Você Um mais simples problema não tem solução Sem Você Não sei medir meu pensamento Sem Você Doeu demais meu sofrimento Sem Você Sou a vida sem mundo Sou alguém Sem céu e sem chão Sigo sem destino ou direção Sem Você Tentei ser mais forte E vencer De vencer esse amor Mas no fim fui sempre o perdedor Sem Você Tente ser mais que um vazio no meu coração Sem Você Sem Você Sem Você Tente ser mais forte E vencer Tente ser mais forte Sigo Sigo sem destino ou direção Sem Você Sem Você Tente ser mais forte Tente ser mais que um vazio no meu coração Tente ser mais que um vazio no meu coração